Vamos saltar. 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 Vamos a isso. Saltem, saltem. Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o vosso nome? Lightning Tracers. Isso quer dizer exatamente o quê? Tracers é o nome que se dá aos praticantes de parkour, free running, que é o que vamos aqui demonstrar. E o que é que levou a vir até aqui? Sim, creio que temos talento naquilo que fazemos. Somos uma equipa esforçada e viemos aqui demonstrar tudo o que temos. Dinei. Pip, por favor. Pronto, agora sim podemos passar. Muito obrigado, pessoal. Pronto, agora sim. Pronto, agora sim. Se inscreva no canal. Então o número é completamente convincente e eu considero que foi um dos momentos altos da noite. Muito obrigado. Olhem, se isto não é dinâmica e poder de agarrar um público, também não sei o que é que será. Obrigado. Eu tenho só uma dúvida. O que é que quer dizer parkour? O parkour é uma maneira rápida de chegar de um ponto ao outro. Ou seja, se houver uma parede à frente, o que seja qualquer obstáculo, o objetivo de um praticante de parkour é ultrapassá-lo com maior eficácia e rapidez. É fugir à bofia, mas com estilo. Exato. O que é sim? Vocês levam um sim mesmo sempre. Levam um sim também, são três sims. Parabéns. Bom, até breve, até breve. Salte e não se saltarem, até breve. Olha, isto é do que o programa trata. É destas boas surpresas. Os candidatos continuam a desfilar no palco e fazem tudo para surpreender. Como é que te chamas? Joana. E qual é o teu talento? Contestinismo. Tá nervosa? Não. Com certeza que não. Vais fazer isto com uma perna às costas. Já te disseram que és muito parecida com um bocado de plasticina. Já. Faz-te lembrar. Eu gostei. O meu voto é sim. Obrigada. Que idade é que tem? Tenho 16. Há quanto tempo é que toca? Toca há dois anos. Então mostre lá o que é que faz. Escolher Vivaldi, para quem gosta de heavy metal... Não, acho que o caminho está errado. Obrigado pela oportunidade. Quero mostrar-nos o que quero mostrar, vim. Não é um cão que desista ou que pare e diz... Ok, dono, para mim chega. Se por acaso encontrar um desses cães que diz... Pá, agora não. Espera. Traga cá. Está bem? Infelizmente, é não. O que é que vai fazer para nós? Beatbox. Descobri este talento quando estava na escola. Tinha mais ou menos 14, 15 anos. O que é que vai fazer para nós? Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?